Com as obras próximas da conclusão, o Trevo do Gauchão e o Morama já tem um novo desvio. O Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, o DER, que executa a obra no município, instalou placas de sinalização para orientar os motoristas, os condutores. O tráfego será agora interditado pelas marginais e está sendo direcionado para a pista principal da PR-323, onde está o novo viaduto. Este, por sua vez, será liberado para o tráfego de veículos, tanto por cima, para quem segue no sentido Amaringá, como por cima no acesso ao parque industrial e no centro da cidade. A interdição, segundo o DER, é necessária para que sejam finalizadas as obras de integração das marginais com o novo viaduto do Trevo do Gauchão. O prazo para que as equipes de trabalho liberem as vias é de aproximadamente uma semana, devido às condições climáticas, desde que elas sejam favoráveis. Ainda de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem, As obras de duplicação da PR-323 já atingiram 80% da execução e devem ser entregues em maio agora. Os viadutos estão praticamente concluídos, restando apenas a pavimentação dos trechos das marginais e finalização de serviços complementares, como sinalização e paisagismo. O trecho duplicado da PR-323 conta agora com dois viadutos. Um deles fica no Trevo do Gauchão e o outro no Trevo para a Mariluz, além de duas pistas e marginais com acessos para a rodovia e para os bairros. O investimento do governo do Paraná é de R$ 66,12 milhões por meio do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A PR-323 é um dos maiores eixos rodoviários do Estado, utilizada principalmente para o escoamento da produção agrícola nas regiões noroeste, oeste e Mato Grosso do Sul até o porto de Paranaguá. A obra vai ampliar a capacidade de tráfego para quem chega aqui o Moarama por Guaíra, vindo do Paraguai ou também pelo Mato Grosso do Sul, ou até para quem vem de Maringá e de Sena Norte. Além disso, facilitará o acesso ao centro e ao aeroporto municipal Orlando de Carvalho e ao Parque Industrial e toda aquela região de Moarama.